Música Barulho em excesso e falta de alvaraz. Operação policial interdita bares e restaurantes que não estão de acordo com a lei. A tarifa do ônibus está mais cara, mas como estão os serviços oferecidos pelo transporte coletivo de Florianópolis? 200 linhas de ônibus circulam diariamente aqui na capital, mas o número de usuários só aumenta, assim como as reclamações. Agora é lei. Está proibido o uso de amianto em Santa Catarina. A substância pode causar várias doenças, como câncer. Música Decepção. Turistas e moradores ficam frustrados com a falta de manutenção das ruas em Florianópolis. Duas crateras atravessam a via e atrapalham o fluxo de veículos nos dois sentidos. Cruzar Santa Catarina do oeste até Florianópolis é a aventura vivida pelos personagens da produção catarinense, que estreia daqui a pouco no cinema. Música Aqui é a terra que nos cria. 12 de janeiro, fique bem informado, o Banho de Cidade está no ar. Música Buracos no meio do caminho. Assim está a situação de muitas ruas nas praias de Florianópolis. São mais de mil crateras na capital. Ruim para pedestres e também para motoristas. Nossa equipe esteve nos ingleses, norte da ilha, e mostra pra gente. Em plena temporada de verão, transitar pelo bairro ingleses é um desafio. E não é pelo movimento, não. É pela condição das ruas. Buracos enormes tomam conta das vias e desafiam os motoristas. É preciso reduzir a velocidade, desviar e estar atento aos outros veículos, já que muitas vezes é preciso invadir o outro lado da via para conseguir passar. É o caso da rua Abílio Nunes Vieira, onde um buraco enorme se formou em frente à casa da dona Sara. Olha a minha calçada aqui, olha como é que fica. Olha aí, eu arrebento tudo. Mas esse problema não é exclusivo dessa rua. A péssima condição do asfalto se repete em várias ruas no maior bairro do norte da ilha de Santa Catarina. E aqui na rua Intendente João Nunes Vieira, a situação é essa. Duas crateras atravessam a via e atrapalham o fluxo de veículos nos dois sentidos. Para quem mora aqui, não é difícil presenciar carros com pneus furados ou até acidentes. Todo dia acontece acidente, atropelamento porque a pessoa se assusta, desvia, acaba pegando outro carro ou moto. É constante isso. Imagina agora quem precisa fazer entregas durante todo o dia pelo bairro e tem que transitar por estas ruas. A gente está trabalhando aí todo dia e tem que ficar se cuidando dos buracos e dos carros. Porque às vezes a gente desvia dos buracos e tem o carro contra a mão e a gente acaba quase batendo. A situação das ruas dos ingleses virou assunto até no jornal que circula no bairro, que fez uma enquete para escolher a foto do pior buraco. Moradores reclamam do abandono das ruas há pelo menos dois meses. A prefeitura já até passou por aqui nesta semana com a operação Tapa Buracos. Mas apenas a principal entrada da região foi contemplada. O resto ainda vai entrar no cronograma que tenta dar conta de mais de mil crateras espalhadas pela capital. Nós estamos dando prioridade para os buracos mais críticos, principalmente nos corredores de ônibus. Mas as ruas secundárias também serão atingidas no momento apropriado. O bairro Ingleses, que mostramos na reportagem, sofrendo com a falta de infraestrutura, é apontado como o mais procurado por quem deseja comprar um imóvel. O norte da ilha continua sendo a região preferida para morar em Florianópolis. Pelo menos é o que mostra a pesquisa Dados do Mercado Imobiliário da Plataforma Viva Real. Uma operação da Polícia Civil tenta combater a perturbação sonora e a falta de alvaraz em estabelecimentos da capital. Bares e restaurantes foram interditados. Sibeli Fávero. Seis estabelecimentos foram interditados na Praia da Joaquina e outros 40 foram notificados na Barra da Lagoa pela Gerência de Fiscalização de Jogos e Diversões da Polícia Civil. Aqui ao meu lado está a delegada Michele Alves Corrêa. Delegada, como está procedendo a operação? A operação se estenderá até o final da semana, vai se estender em toda a ilha. E a ideia é notificar os estabelecimentos novos e interditar aqueles que estão irregulares desde o ano passado. A demanda é recebida através de denúncia dos moradores? Isso. Até essa nossa atuação, ela se dá devido ao maior número de denúncias, porque nesse período é em que ocorrem as festas irregulares, a perturbação do sossego. Então, a nossa atuação é maior nesse período por conta do grande número de público que geralmente e consequentemente vai gerar mais perturbação. E também a falta de alvaraz, né? Também a falta de alvaraz, porque nós entendemos que um ambiente seguro é aquele em que ocorre a fiscalização de todos os órgãos. Onde ocorra a vigilância sanitária presente, o bombeiro presente e a polícia civil também presente. Outros locais também podem ser interditados a partir de agora? Com certeza. Nós temos várias demandas ali em andamento. São várias denúncias e principalmente a situação da poluição sonora, que são ambientes que não têm estrutura para utilização de som e fazem essa utilização perturbando toda a vizinhança. Fica o alerta. Muito obrigada pelas informações, delegada Sibeli Fávero, para o Banco de Cidade. Louvável também esta operação aqui em Florianópolis, porque a nossa capital, com toda essa beleza natural, com todo o potencial para ser referência mundial em qualidade de vida e de serviço, não pode deixar oportunistas e aventureiros, seja lá do setor, do ramo que for, virem para cá degradar o nosso maior patrimônio. O maior patrimônio desta ilha, que é a natureza. Além do que, a vigilância sanitária tem sim que se ligar mais. Por quê? Porque existe cada estabelecimento que o sujeito tem que ter coragem para entrar. O problema é que sempre tem os corajosos. O governador Raimundo Colombo sancionou o projeto de lei que proíbe o uso de amianto no estado de Santa Catarina. A substância é considerada cancerígena. A lei proíbe tanto a industrialização como a comercialização. Outros estados do país já tinham adotado esta medida. Em São Paulo, por exemplo, a proibição existe há 14 anos. O amianto é utilizado para fabricar caixas de água e telhas. A mistura de amianto, que é uma fibra natural com cimento, pode causar várias doenças, inclusive o câncer, quando inalada ou ingerida pelas pessoas. A mistura de Capivari de Baixo, no sul do estado, decretou situação de calamidade financeira. Com uma dívida de 15 milhões de reais e uma população de 20 mil habitantes, não há estimativa para aumentar a arrecadação. Com o decreto, a prefeitura terá 150 dias para negociar as dívidas com os credores. Das 12 secretarias que existiam, o novo prefeito vai contar com apenas 3 durante o ano de 2017. Segurança, saúde e educação. Outro ponto que preocupa são os veículos municipais. Os próprios diretores, onde foram nomeados, estão trabalhando com o seu próprio carro, porque se optou, durante as duas últimas gestões, em alugar frotas, né? E aquela que a prefeitura tinha também não foram conservadas, não foram feitas manutenções. Estamos com a frota completamente destruída. Três casas foram evacuadas pelo corpo de bombeiros de Blumenau por risco de deslizamento de terra. O terreno de uma casa no centro de Blumenau cedeu. Parte do muro caiu e havia movimento de terra no morro durante a vistoria dos bombeiros e da defesa civil. Duas casas que ficam na rua São José, abaixo do terreno, correm risco. Elas foram evacuadas e tiveram as redes de energia elétrica e gás desligadas pelos bombeiros por precaução. O alpinista Hélio Feinrich, de Araguá do Sul, homenageou a delegação da Chapecoense ao escalar um dos maiores topos do mundo. No alto da Kilimanjaro, a maior montanha do continente africano, o alpinista fez questão de mostrar a bandeira do time Verdão do Oeste. Experiente na escalada de grandes montanhas, Hélio chegou ao topo depois de seis dias de expedição. A temperatura era de 10 graus negativos. Esta conquista faz parte do projeto Sete Cumes. A próxima aventura, ainda este ano, é escalar a montanha Denali, no Alasca, considerada a mais alta da América do Norte. Boa sorte aí para o Hélio. E olha, a garotada da Chapecoense continua fazendo bonito na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Hoje à tarde, o time do Oeste venceu o Capivariano por 3 a 2 e se classificou para as oitavas de final do torneio. O próximo adversário da Chape é a equipe do Ituano. O outro catarinense, que ainda está na disputa, o Havaí, joga amanhã à tarde contra o Santos, na Arena Barueri. E você vai ver a seguir, tarifa mais cara do transporte coletivo de Florianópolis para usuários questionarem a qualidade do serviço. Será que o valor é justo diante do que é oferecido? E ainda, estudantes devem ficar atentos à renovação dos contratos do FIES, que começa na semana que vem. O Buenicidade volta já. Todo ano o transporte coletivo sofre reajuste, mas para os usuários a qualidade do serviço não melhora na mesma medida. Pelo contrário, assim como o preço, as reclamações só aumentam. Quem precisa do transporte coletivo na capital tem opinião sobre o serviço na ponta da língua. Tá péssimo. Ai, não acho nada muito bom não. Tá horrível. Por mês, 3,2 milhões de passageiros precisam do transporte coletivo aqui da capital. Para atender toda essa demanda, 200 linhas circulam diariamente na cidade. Mas para o usuário, isso não tem sido suficiente. E às vezes a gente fica esperando muito ônibus, essas filas imensas aqui, quando tem uma fila aqui, que sai um ônibus, já deveria encostar outro. E às vezes demora, e é muita gente na fila. A gente sofre muito nos ônibus, os ônibus super lotados. Eles só aumentam, mas ônibus que é o bom não tem. Essas reclamações são algumas das motivações de protestos que devem ocorrer por parte do movimento Passe Livre. Os funcionários não tiveram nenhum tipo de aumento, a gente não tem novos ônibus. O transporte continua o mesmo, com preço maior. A movimentação é bastante intensa aqui no terminal de integração do centro. E agora a gente vai pegar um ônibus para ver como é que está a situação lá dentro. Olha só o tamanho da fila. Vamos aguardar. Passageiros em pé, crianças em pé, gente sentada nos degraus. Ônibus lotado, tem gente em pé. A senhora sempre pega esse ônibus? Não. Gostaria de ir sentada? Teve que ir em pé? Ah, gostaria, né? Mas não tem como sentar. Sempre assim, é lotado. Normalmente é lotado? Normalmente, diariamente, semanalmente, mês todo. É ruim conseguir um lugar para sentar. Vamos um pouquinho mais lá para frente para falar com o pessoal que entrou por último. A senhora sempre pega o ônibus lotado? Sempre. Sempre é em pé. Como é que é o percurso? É longe. A passagem aumentou e a gente em pé. Nessa semana, a passagem foi reajustada em 11%. Agora, custa R$ 3,90. Segundo o secretário de transporte, Sérgio Prado, o reajuste foi dentro do previsto. Já a lotação de usuários e a demora dos ônibus deve melhorar. Existem algumas melhorias que são previstas também nesse contrato, que seria a implantação do centro de controle operacional, que vai possibilitar, o usuário vai ter até com aplicativos, uma noção exata de onde o ônibus está, com o tempo que está chegando e tal. Então, nós temos uma supervisão mais eficaz da frota. Isso vai permitir também diminuir filas. A expectativa é que o sistema seja implantado ainda este ano. Enquanto isso, os passageiros aguardam e pagam mais caro pelo serviço. Está aí, a Sibeli e o Jonathan sentiram aí na pele o que é o nosso transporte coletivo. Ainda sobre esse assunto, com uma dívida de R$ 9 milhões com o consórcio Fênix, a Prefeitura de Florianópolis não renovou os cartões sociais no transporte público da cidade. Desde o último dia 31 de dezembro, usuários que necessitam do auxílio não conseguem renovar o serviço. Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana da capital, a dívida deve ser paga até o final do mês. Atualmente, 17 mil passageiros utilizam o serviço. E os usuários do transporte coletivo aqui da capital e da região, infelizmente, vão ter que continuar a exercitar a paciência e a resignação por muito tempo. Por quê? Porque, mesmo que hoje fosse iniciada a implantação de um sistema como o BRT ou outros modais, pelas atuais condições financeiras, nas três esferas de poder, de onde deveriam sair os recursos, quando terminasse a obra, ele já chegaria ultrapassado na sua capacidade por causa do aumento do número de usuários. E com relação à tarifa social, é lamentável que a Prefeitura esteja devendo tanto dinheiro para o consórcio Fênix. Porém, isso também vem mostrar para a população, que às vezes desconhece, que não existe passagem de graça. A tarifa social sai do bolso de todos os contribuintes. A decisão foi do promotor do Tribunal da Vara do Júri, Andrei Cunha Amorim. Jefferson Bueno dirigia um Camaro na SC-403 na virada do ano e é acusado de atropelar três pessoas, sendo que uma morreu. Mais três escolas municipais de São Joaquim foram arrombadas. A rede municipal tem sofrido constantemente com a ação de rândalos, que também aproveitam para frutar objetos. Na semana entre Natal e Ano Novo, outra escola já tinha sido alvo dos criminosos. A Secretaria registrou o boletim de ocorrência e calcula que os danos intrapassam três mil reais. Em Pomerode, no Vale do Itajaí, começa hoje a Festa Pomerana. A expectativa da organização é receber 80 mil visitantes nos 11 dias do evento. Comida típica, música e cervejas artesanais são algumas atrações. E sobre o caso do atropelamento no bairro Ingleses, agora há pouco, o juiz Luiz Francisco Delpizo Miranda não aceitou o pedido de revogação de prisão preventiva de Jefferson Bueno, de 29 anos. Ele é considerado foragido e pode ser preso a qualquer momento. O Bande Cidade alerta os estudantes sobre a renovação dos contratos com o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. O prazo inicia na semana que vem. Bruna Matos. A partir de segunda-feira, os estudantes poderão renovar os contratos com o financiamento estudantil. As renovações são feitas pela internet e valem somente para os contratos firmados até 31 de dezembro do ano passado. As novas inscrições estão previstas para fevereiro. O FIES oferece financiamentos em cursos superiores de instituições privadas. Há um juro de 6,5% ao ano. Atualmente no Brasil, 2 milhões de estudantes participam do programa. Bruna Matos para o Bande Cidade. Você vai ver depois do intervalo, surto de febre amarela em Minas Gerais. Faz Secretaria de Saúde de Santa Catarina incentivar a vacinação para manter o estado livre da doença. E veja também, filme catarinense entra em cartaz a partir de hoje na capital. Essa dica você vê logo depois do intervalo no Bande Cidade. Uma reportagem da revista Exame de hoje traz Santa Catarina no topo do ranking dos estados com mais praias impróprias para o banho no país. O texto afirma que Santa Catarina tem 71 praias que estão poluídas e devem ser evitadas. O estado que tem 214 pontos de coleta e avaliação é comparado com o Maranhão, que tem apenas 21 pontos de análise e um deles considerado impróprio. A Fátima considerou a avaliação injusta, porque Santa Catarina é um dos estados que possui mais pontos de coleta e amostras do país. Santa Catarina não tem registros de casos recentes de febre amarela, mas o estado está incentivando a vacinação como forma de garantir que a doença continue longe. Matéria de Juan Todescate. Sobre a febre amarela, nós vamos conversar agora com a Renata Gatti. Ela é chefe da divisão de febre amarela da DIVI de Santa Catarina. Renata, qual é a preocupação aqui da DIVI do estado quanto à febre amarela? A nossa preocupação é porque, como está havendo transmissão em alguns estados do Brasil já registrados, a nossa preocupação é manter essas pessoas, que são as nossas residências no estado, protegidas contra esse vírus. E é uma doença com uma teletalidade de 50%, então é uma doença muito grave e uma doença de início muito súbito e rápida, de evolução muito rápida. Então é muito importante que as doenças sejam suspeitadas logo de início, para que a pessoa, então, possa ter um suporte necessário em ambiente hospitalar com UTI. A gente vai conversar também com a Vanessa Vieira. Ela é responsável pela imunização aqui da DIVI de Santa Catarina. Vanessa, que tipo de medida vai ser tomada pela DIVI no tocante à imunização da população? Sim, a prevenção contra a febre amarela é através da vacinação. A DIVI já possui em todas as unidades de saúde a vacina da febre amarela disponível para crianças e adultos, mas 162 municípios têm recomendação de vacina, são áreas de recomendação. Então a gente pede para que a população procure a unidade de saúde e coloque a sua vacina em dia para se proteger contra a febre amarela. Na página da DIVI, na internet, nós temos essa lista de municípios, que são 162, e estão disponíveis para a população. As crianças recebem essa vacina aos 9 meses e 4 anos de idade e os adultos também recebem, se não tomaram na infância, com o reforço em 10 anos. Certo. Obrigado pelas informações. Juan Taudescate, para o Banho de Cidade. Obrigada, Juan. Em Chapecó, o reajuste do valor do IPTU ficou no mesmo percentual da inflação, mas mesmo assim causou descontentamento entre os moradores da cidade. Início de ano, e seu Osório se antecipou, retirou os carnês do IPTU para ficar em dia com mais uma conta. Porque o prazo para retirar e se resolver pagar numa parcela só é curto, é dia 10 do mês que vem. Então, se deixar para a última hora, vem aqui, é muita gente. Para quem tira pela internet, facilita, mas para mim, não. Em Chapecó, neste ano, o aumento foi de acordo com a inflação, que foi de 7,38,88%. Os contribuintes que estavam com as contas em dia até 31 de dezembro de 2016, receberam automaticamente um desconto de 10% no carnê do IPTU, e podendo parcelar a dívida de 2017 em até 10 vezes. Quem se antecipar e pagar em cota única vai ter desconto. De acordo com o diretor de tributos, o município espera arrecadar cerca de 25 milhões de reais, neste primeiro momento. O contribuinte que pagar até dia 10 de fevereiro, este ano, evidentemente, ele terá 10% de desconto no IPTU. E tem a segunda cota, daí com um índice um pouquinho menor, que é de 5% de desconto no IPTU, que vence no dia 10 de março deste ano. E também, o contribuinte que desejar pagar de forma parcelada, ele tem até dia 10 de março a primeira parcela, evidentemente, sem desconto. Na primeira semana de entrega dos carnês, mais de 10 mil pessoas já passaram pelo setor de tributos da Prefeitura. E o aumento está pesando no bolso dos chapecoenses. Esse ano, no caso, o ano passado é mais valor, mais em conta. Agora está bem mais alto. Realmente, comentou um absurdo fazer o quê? Realmente tem que tirar, pagar, né? Eu achei alto, porque meu terreno é um terreno baldio ainda, né? Então, eu achei bem alto o custo ainda. Em 2017, serão emitidos aproximadamente 100 mil carnês, 80 mil em locais edificados e 20 mil em terrenos desocupados. Em relação a 2016, houve um acréscimo de 8 mil carnês. Os contribuintes que estiverem em débito podem renegociar as dívidas em até 24 vezes. Mas isso não impede dele pagar seu IPTU de 2017 parcelado ou de forma, em cota única. E que tal um cineminha de graça, hein, Salvador? Vamos lá, se você convidar... Bacana, né? Entra em cartaz de hoje. É domingo no SIC. A produção catarinense Lua em Sagitário. De Márcia Paraíso, a entrada é gratuita. A exibição do longa ocorre sempre às 8 horas da noite, daqui a pouco. O evento faz parte da programação do Projeto Verão Cultural SIC 2017. O filme Lua em Sagitário conta a história de amor entre dois jovens atravessando Santa Catarina. De Dionísio Serqueira até Florianópolis. Eles buscam música e novas possibilidades. Aqui é a terra que nos cria. Você me chamou pra dançar aquele dia. Mas... Bacana, a gente tem que valorizar essa produção, né? Daqui. E o Bando Cidade, desta quinta-feira, termina aqui. Assista agora ao Jornal da Bande. Obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau.